Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente. E sabemos, temos rezado durante todo este mês de julho e continuaremos pedindo a poderosa intercessão de São Bento, para que ele também interceda por nós, a cruz redentora do Senhor, seja ela força, sustento para também carregarmos as nossas cruzes. Maria Santíssima intercede por nós, Nossa Senhora vai passando a frente e por isso te acolho em mais um dia da nossa novena. E não se esqueça, mande também para mim o seu testemunho, a sua intenção de oração. Tem alguém que pediu a sua oração? Por quem você precisa rezar? Escreva para nós. Mande uma mensagem, anote agora o nosso WhatsApp 11 913 00 9207 e me faça conhecer a sua intenção de oração. Eu quero ler o seu testemunho, porque tem sido sempre um tempo de muita graça. Com São Bento, para que ele interceda por nós este mês de julho com a Virgem Maria. Não deixemos nunca de pedir Maria. Passa na frente e iniciemos então mais um dia da nossa poderosa novena. O Papa Francisco ensina que a Maria é a mãe boa. E uma mãe boa não somente acompanha os filhos no crescimento sem evitar os problemas, os desafios da vida. Uma mãe boa ajuda também a tomar decisões definitivas com liberdade. Estamos começando a nossa Novena Maria Passa na Frente. Um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções e interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, primeiro dia da nossa novena perpétua, pediremos Maria, passa na frente da minha família. Hoje, temos a alegria de rezar este dia da novena pedindo Maria, passa na frente da minha família. A família é dom de Deus, precisa ser bem cuidada. Por isso, vamos rezar neste dia por todas as necessidades e intenções da nossa família. Nossa Senhora intercede por nós e intercede neste dia de forma preciosa pela nossa família. Iniciando este dia da novena, invoquemos também sobre a nossa casa, nossa família, as graças e dons do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir, Maria, passa na frente da minha família. Reze, Maria, passa na frente da minha família. Maria, passa na frente da minha família para que ela seja de Deus. Maria, passa na frente para que o amor seja lei em nossa casa. Maria, passa na frente para que a minha família seja um espelho da família de Nazaré. Maria, passa na frente para que a minha família seja um celeiro de santas vocações. para o altar e a vida consagrada para o matrimônio e a sociedade. Maria, passa na frente para que não falte em nossa casa o pão de cada dia e a graça do trabalho. Maria, passa na frente para que não haja em nossas famílias lugar para a frieza, a falta de diálogo e a indiferença. Maria, passa na frente para que sejamos poupados de toda a violência, de toda a maldade. Maria, passa na frente para que a nossa família seja uma igreja doméstica e um santuário da vida. Maria, passa na frente para que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor e a mais ninguém. Maria, intercede hoje pela minha família. Amém. E agora reze comigo esta poderosa oração de Maria, passa na frente. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe, vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus, Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu, porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías, Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, Para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, Nem compreender com o coração. De modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos vêm e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, mais um dia da nossa novena. Maria passa na frente e estamos aqui pedindo a intercessão de Nossa Senhora para nós. Pedindo que esta palavra nos acolha junto ao coração de Deus. E é bonito perceber. Jesus, é claro, não está falando dos sentidos exatamente do ver em si, Mas deste acolhimento da palavra. Escutamos Ele, nos encontramos com o Senhor e abraçamos a fé. Acolhemos Jesus através daquilo que a gente vive. Não é uma palavra só dita, como se fala, né? Entra por um ouvido, sai pelo outro, mas ela entra e permanece em nós. Por isso Ele mesmo diz, né? Felizes vocês que ouviram. Felizes nós que temos a condição de conhecer Jesus. De acolhê-lo, recebê-lo em nossa vida. E por isso existe sempre, é claro, o convite à conversão de vida. Não basta escutá-lo e não fazer com que Ele esteja vivo em nós. Então neste dia, celebrando mais um dia da nossa novena. Maria passa na frente. Peçamos a graça de converter nossa vida. Abrir o coração, escutar, ver Jesus. Entender os seus milagres, sua graça e seus prodígios. E não deixemos de pedir sempre. Maria passa na frente. A oração de Nossa Senhora O Magnificat é um cântico entoado, recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã. Ele vem diretamente do Evangelho, segundo Lucas, onde é recitado pela Virgem Maria na ocasião da visitação a Isabel. Após Maria saudar Isabel, que está grávida com aquele que será conhecido como João Batista, a criança se mexe dentro do útero de Isabel. Quando esta louva Maria por sua fé, Maria entoa então o Magnificat como resposta. E nós agora vamos também entoar como Maria este cântico de louvor a Deus, agradecidos ao Senhor por mais este dia em que vivemos a nossa novena. Maria passa na frente. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como estava prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Agora e sempre. Amém. E eu quero rezar também esta Ave Maria por você. Pela sua intenção, sua vida. Por isso, junto do coração de Nossa Senhora, digamos juntos. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria Passando na Frente Sou uma telespectadora assídua da Rede Vida, assisto todas as novenas, faço o texto. Sou muito devota de Nossa Senhora. E eu alcancei uma graça, através, primeiramente, de Deus, depois de Maria, que eu pedi para ela passar à frente. Quando eu levei meu filho para fazer um exame de rotina e o médico descobriu que ele estava com um problema, dando alteração nos exames dele. Eu cheguei em casa e me peguei com Nossa Senhora, que ela passasse à frente para que não fosse nada de grave. O médico não soube me dizer o que era e me caminhou para um outro especialista, um hematologista, onde eu fui. Ela pediu uma série de exames para descobrir, fazer pesquisa de vários tipos de doenças. E, quando ela me falou isso, eu fiquei um pouco preocupada. E, no outro dia, eu cheguei, liguei a televisão, estava passando a novena, Maria Passando na Frente, onde dizia que era sobre o assunto as pessoas angustiadas. E, neste mesmo momento, eu, confiando em Deus e na intercessão de Nossa Senhora, pedi para ela que tirasse toda aquela angústia do meu coração, que passasse à frente desses novos exames que o meu filho fosse fazer para que não desse nada de grave. E, graças a Deus, ela passou à frente, meu filho repetiu os exames e não deu nada das doenças que a médica pensou que iria dar. Foi só um simples vírus que ela disse que a gente pega, assim como pega do nada, ele sai do nada. E o meu filho está bem, graças a Deus e a Nossa Senhora que passou à frente. Um grande abraço a todos da Rede Vida. Que maravilha receber e conhecer essas histórias. A cada dia, Nossa Novena, esse momento precioso de oração vai ficando mais forte e poderoso. E eu acredito que, a qualquer momento, é o seu testemunho que eu vou receber aqui, na Nossa Novena Maria Passa na Frente, me contando que o seu pedido foi atendido. Eu espero, então, a sua mensagem, escreva para nós, conte a sua história, ligando para o 11-4200-8080, ou ainda, mandando uma mensagem, um texto que você quiser para o nosso WhatsApp exclusivo, também 11-913-00-9207, e me ajude a conhecer a sua história. Vocês sabem que a Rede Vida de televisão é uma das maiores redes de televisões católicas do mundo. Isso, eu acredito, você já sabe. Por isso, eu gostaria de te explicar o que isso quer dizer, minha gente. Quer dizer que somente em um canal aberto, portanto que é de graça, a nossa programação, ela chega a todo o nosso Brasil, em mais de 1.500 cidades, desde as maiores cidades do nosso país até as mais distantes e menores do nosso Brasil. Cidades onde nem a igreja, muitas vezes, está ali todos os dias, consegue estar presente todos os dias. Você sabia disso? Ou ainda, onde os padres, por exemplo, não conseguem chegar a algumas comunidades que têm missas por tempos muito extensos de distância de uma missa para outra. Infelizmente, é uma realidade do nosso país. Essa é a importância desse canal de televisão, é a importância da Rede Vida. Nós levamos a igreja todos os dias, 24 horas por dia, também a estes lares. E eu, Padre Rodolfo, entro na casa das pessoas, como eu estou agora aí na sua casa, onde nós rezamos juntos todos os dias. Isso é uma maravilha. Levamos a fé, os valores, informação e uma programação feita com muito amor, muita dedicação para toda a família. Por isso, eu quero te convidar, fazer um pedido a você. Por causa de acreditarmos nesse grande dom que é a Rede Vida, eu preciso te pedir ajuda, que você faça também a sua doação, se torne bem feitor, um filho de Maria, e ajude a manter esta nossa novena, Maria passa na frente. Nós queremos continuar, assim como toda a nossa programação. Por isso, se você quer ser este filho de Maria, de Nossa Senhora, se essa novena tem sido importante, se a Rede Vida tem te ajudado de alguma forma, ligue para nós, se informe como você pode se tornar bem feitor desta grande obra, ligando agora para 11-4200-8080, ou você acessa o nosso site, pelavida.redevida.com.br, porque nós contamos com você. Benção do Santíssimo Hoje eu aproveito para agradecer a três outros filhos de Nossa Senhora que se tornaram bem feitores aqui, da nossa novena Maria, passa na frente, e eu rezo por você, Luana de Souza Rodrigues, de Catalão, Goiás, Também Catiúcia da Silva Nascimento, de Aracaju, Sergipe, e Maria José Silva, de Cortês, Pernambuco. Muito obrigado, um forte abraço. Deus abençoe vocês. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agradeçamos a Jesus por este dia. Agradeçamos ao Senhor por sua proteção e misericórdia sobre todos nós, pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida. E eu peço a você que neste momento pegue a sua água, os objetos que você quer que sejam abençoados, e eu farei esta bênção agora na presença de Jesus sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, criatura vossa, abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos para que esta criatura sua, sendo tomada, levada aos enfermos, trazida e aspedida em nossas casas, nos ajude a recordar a sua misericórdia, bondade e amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você puder, tome um pouco desta água, guarde-a, leve-a também aos enfermos, e vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós, sobre este nosso dia da novena. Maria que vai passando à frente, intercedendo por nós, intercedendo pela nossa vida, e agora Jesus que nos abençoa, que abençoa você, sua casa, o lugar onde você está. Peça a Jesus agora esta bênção, creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante, e que desça sobre você, o lugar onde você está, sua saúde, família, sua caminhada, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dezena do Terço de Maria passa na frente. Meus irmãos e irmãs, eu quero oferecer também, junto de Nossa Senhora, esta dezena pelas nossas famílias, rezar pela sua família. Por isso, confiemos ao doce coração da sempre virgem mãe, nossas famílias. E por isso, digamos, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E por nossas famílias, peçamos, Maria, passa na frente da minha família. Maria, passa na frente das crianças da minha família. Maria, passa na frente dos jovens da minha família. Maria, passa na frente das mães e dos pais. Maria, passa na frente dos avós. Maria, passa na frente dos filhos que se encontram distantes. Maria, Maria, passa na frente dos casais que desejam engravidar. Maria, passa na frente da harmonia familiar e do fim dos conflitos. Maria, passa na frente e protege nossos entes queridos. Maria, passa na frente das almas dos nossos familiares já falecidos. Mãe Santíssima, nós rogamos e pedimos a sua intercessão sobre nossas famílias, sobre aqueles que amamos e que Jesus também confiou os nossos cuidados. Por isso aqui do coração da bem-aventurada Virgem Mãe, eu peço sobre você neste instante esta bênção, sobre sua família, sobre aqueles que neste momento precisam desta ação, da intercessão de Nossa Senhora, Maria, que vai passando na frente e vai ajudando, intercedendo, protegendo seus filhos e filhas. Por isso, desça sobre você, sua casa, família, desça sobre aqueles que você oferece agora, ao coração da doce, sempre Virgem Mãe, esta bênção, esta proteção, toda a paz e toda a graça de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora interceda pela sua família e que a sua família, como Maria, possa desejar sempre mais, servir a Deus com toda a alegria. Estamos encerrando mais um dia da nossa novena, Maria passa na frente, que alegria saber que você esteve comigo, em mais esse dia, pedindo a Nossa Senhora que ela passe à frente das nossas causas, situações e necessidades, e eu lembro você que estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, às duas da manhã, às oito da manhã, também aos sábados, às onze da manhã, e aos domingos, às seis e meia. Por isso, permaneçamos firmes, confiando a Nossa Senhora, nossas causas, situações e necessidades, e eu queria que você não se esquecesse também de escrever para mim. Manda seu testemunho, sua partilha, o que você quer, inclusive sugerir a nossa novena, escreva para o nosso site, pelavida.redevida.com.br, ou manda uma mensagem no nosso WhatsApp, se você achar mais fácil, 119-1300-9207, e vamos permanecer, acreditando que Nossa Senhora intercede por nós, junto de Jesus, que desça sobre você todas as bênçãos de Deus, permaneçamos com Maria, que vai passando à frente, um santo dia a você, e até amanhã! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto